Oi Psych2Goers! Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Para começar, gostaríamos de agradecer por todo o apoio que você nos deu. A missão da Psych2Go em português é tornar a psicologia e a saúde mental mais acessíveis a todos. Agora de volta ao vídeo. Você já rejeitou alguém por sua aparência ou intelecto? O abuso emocional é uma das formas mais comuns de abuso que usa táticas comportamentais ou emocionais para obter um senso de controle ou para manter a vantagem em um relacionamento. Pode ser sutil e difícil de reconhecer, pois muitas vezes é varrido para debaixo do tapete como apenas parte de desentendimentos normais. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que este vídeo é apenas para fins educacionais e não tem a intenção de ofender ou provocar nenhum de nossos públicos. Este vídeo foi criado para que qualquer pessoa que se veja nesses comportamentos possa usar essas informações para melhorar seus relacionamentos e vidas. Com isso dito, aqui estão sete sinais de que você pode ser emocionalmente abusivo. Número 1. Você insulta as pessoas de brincadeira. Você já fez uma piada com a intenção de ferir a pessoa de quem está zombando? Embora a família e os amigos possam desfrutar de brincadeiras divertidas uns com os outros, provocações e brincadeiras podem acabar cruzando a linha do abuso emocional quando as piadas se tornam agressivas e usadas intencionalmente para enviar uma mensagem negativa e ofensiva. Isso se aplica especialmente quando você continua provocando a pessoa ou descarta isso como apenas uma piada. Mesmo que ela tenha lhe dito para parar e que seus comentários tenham se tornado prejudiciais. Número 2. Você descarta os sentimentos dos outros. Você já ignorou ou rejeitou propositalmente como alguém se sentiu porque pensou que eles mereciam? A vida cotidiana às vezes pode ser tão agitada que você perde de vista o que está acontecendo na vida de outras pessoas. Afinal, você não pode saber como seus entes queridos estão se sentindo o tempo todo. Mas não reconhecer os sentimentos de alguém pode se tornar emocionalmente abusivo quando você diz que seus sentimentos são errados ou que eles não têm o direito de ficar tão chateados. Essa é a invalidação psicológica de descartar os sentimentos de alguém como irrelevantes ou dramáticos pode levar a sentimentos de rejeição, alienação e depressão. 3. Você gosta de envergonhar os outros. Você menciona os momentos embaraçosos de alguém para fazê-lo se sentir culpado ou envergonhado. Você já humilhou alguém por raiva ou porque se sentiu ameaçado? Uma coisa é rir dos momentos passados de uma forma divertida e amorosa. Mas isso pode rapidamente se tornar um abuso emocional quando você faz de tudo para humilhá-los como forma de punição ou um lembrete de que é você quem está no controle de sua vida. Relação. Humilhar alguém na frente das pessoas ou quando elas pedem para você parar pode ser incrivelmente prejudicial para o bem-estar mental e emocional delas. 4. Você gosta de apertar botões. Você sabia que constantemente fazer e dizer coisas para fazer os outros reagirem também é uma forma de abuso emocional? Fazer coisas imprevisíveis para manter a outra pessoa alerta pode ser uma forma de abuso emocional. Em vez de ser espontâneo para fazer coisas de que ambos gostam, você pode usar essa tática imprevisível para dizer ou fazer coisas para irritá-los de propósito, especialmente na frente de outras pessoas. Isso pode incluir divulgar um segredo que eles lhe contaram em sigilo ou fazer postagens em mídias sociais que você sabe que os desencadearão. 5. Você diz às pessoas que sua versão da realidade está errada. Você já descartou a experiência de alguém como imaginada? Gaslighting é um termo psicológico para negar a realidade de outra pessoa e envolve o uso intencional das palavras, sentimentos ou ações de alguém contra ela. O objetivo é desacreditar completamente qualquer coisa que a outra pessoa tenha a dizer, para que o agressor possa manter o controle sobre a narrativa. Isso pode incluir dizer a eles que eles são loucos, acusá-los de mentir ou tomar decisões por eles sem sua opinião. 6. Você usa suas emoções para levar as pessoas a fazerem o que você quer. Você intencionalmente fez alguém se sentir culpado apenas para conseguir o que queria? Expressar suas emoções pode ser ótimo para sua saúde mental. A auto-expressão apropriada facilita a comunicação aberta e evita muitos ressentimentos. No entanto, liberar suas emoções torna-se destrutivo quando você o usa para manipular outra pessoa. Isso pode incluir gritar ou gritar impulsivamente ou usar ameaças ou ultimatos. Culpá-los por brigas que você iniciou ou usar informações que eles lhe contaram em segredo contra eles para manter o controle e o poder. 7. Você usa o silêncio como arma. Você é do tipo que lida com o conflito desligando e indo na outra direção? Você já usou o tratamento do silêncio em outras pessoas para conseguir o que deseja? Retenção emocional, uma forma de abuso emocional que envolve o uso de afeto. 8. Validação, amor e elogio contra alguém, é uma forma de abuso emocional que inclui o que você pode conhecer como tratamento silencioso. Embora seja normal que qualquer relacionamento passe por períodos de silêncio, ele pode se tornar abusivo quando você começa a usá-lo como forma de punir, controlar ou manipular. Reter afeto ou emoção positiva por meio do tratamento do silêncio é uma forma tóxica de ganhar vantagem em qualquer relacionamento. Isso também inclui falar com todos sobre o assunto. Exceto a outra pessoa envolvida ou querer que a outra pessoa se sinta mal ou culpada. Você se identifica com algum dos sinais mencionados aqui? Em caso afirmativo, o que você planeja fazer a seguir? Conte-nos nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigada por assistir!